Nunca verá um cavalo como o Mr. Ed, a estrela de TV e cuína falante. Mr. Ed foi uma série de comédia dos Estados Unidos sobre um inteligente cavalo palomino que podia falar. Mas cientistas descobriram que os animais podem aprender a usar outra ferramenta humana para se comunicar. Os cavalos juntam-se a uma pequena lista de outras espécies, incluindo alguns primatas, golfinhos e pombos, com esse talento. Um estudo realizado por um grupo de cientistas da Noruega intitulado Cavalos podem aprender com símbolos e comunicar sua preferência mostrou um resultado curioso quanto à interação de humanos com equinos. Os cientistas ensinaram 23 cavalos de várias raças a olhar para uma placa de exibição com três símbolos, representando usar ou não usar um cobertor. Os cavalos puderam escolher entre um símbolo sem mudança ou símbolos para colocar ou tirar o cobertor. Primeiro, seus proprietários tomaram essa decisão por eles. Os cavalos são propensos a aprender e seguir os sinais que as pessoas dão. No teste, levaram uma média de 10 dias para aprender a se aproximar e tocar o quadro e entender o significado dos símbolos. Todos os 23 cavalos aprenderam toda a tarefa dentro de 14 dias. Eles foram então testados em várias condições climáticas para ver se eles poderiam usar o quadro para comunicar aos seus treinadores sobre suas preferências quanto ao cobertor. Os cientistas reportaram que os cavalos não tocaram os símbolos aleatoriamente, mas fizeram suas escolhas com base no clima. Se estava molhado, frio e com vento, tocavam o ícone com um traço horizontal que significa com cobertor. Cavalos que já usavam o cobertor escolhiam a placa em branco que significava sem mudança. Mas quando o tempo estava ensolarado, os animais tocaram o símbolo de um traço vertical que significava tirar o cobertor. Aqueles que não estavam cobertos pressionaram o ícone sem mudança. Nesta imagem, podemos ver os cavalos Romano, Keitug e Poltergeist fotografados em situações de escolha. Todos os cavalos tinham um cobertor e tinham que escolher entre colocar ou tirar esse cobertor, ou permanecer sem mudança. Nas duas situações de inverno, ambos os cavalos tocam na placa de exibição sem mudança, enquanto a Poltergeist toca a placa com o símbolo tirar o cobertor. Os cientistas concluíram que os resultados sólidos do estudo mostram que os cavalos entenderam as consequências de suas escolhas, e que esperam que outros pesquisadores usem seu método para fazer mais perguntas aos cavalos. Obrigado. Obrigado.